Pessoal, na edição de hoje do nosso programa NPTV Notícias, edição de sexta-feira, eu vou trazer pra você, juntamente com o nosso repórter Carlos Henrique e o nosso cinegrafista Lucas, imagens aí e também a reportagem incompleta aí, parcial na verdade, porque até então o crime não foi desvendado, tá? Do crime brutal ali, que vitimou ali a Lilian Marlene na Vila 7, um crime que chamou a atenção da nossa cidade de Santo Andoan da Palatina. Gente, pra vocês entenderem só, porque tem muita gente que entendeu como um assassinato e tudo mais, gente, o crime foi tão brutal, a pessoa entrou com tanta raiva lá, gente, a pessoa inclusive entrou já com o objetivo de matar a Lilian Marlene, tá bom, gente? A Polícia Civil tá investigando o caso agora, tá ok, tá trabalhando aí nas linhas de investigação pra ver se traz pra população aí, após esse crime chocante, uma solução aí. Quem fez isso com a Lilian Marlene? É a nossa pergunta que o nosso programa NPTV Notícias fez. Quem teria tanta raiva dessa mulher pra fazer uma barbaridade dessa, gente? Pra você que nos acompanha aqui na tela do nosso NPTV Notícias, o nosso repórter Carlos Henrique foi até o bairro Vila 7, certo? E vai trazer pra gente aí essa matéria aí, igual falei pra você, até então, parcial, porque não temos ainda a solução deste crime, que agora está a cargo da Polícia Civil. Se você tiver qualquer informação, mesmo que seja anônima, entre em contato com a Polícia Civil, Polícia Militar e denuncie, tá bom? Os detalhes você vai acompanhar a partir de agora, aqui na tela do nosso NPTV Notícias. Repórter Carlos Henrique para o nosso NPTV Notícias, aqui na rua José Dia dos Reis, aqui na Vila 7, onde um crime brutal aconteceu na noite da última quarta-feira, onde Lília Marlene perdeu a vida por levar golpes de faca em seu pescoço. De acordo com informações obtidas pela nossa equipe do NPTV Notícias, Lília Marlene Dias dos Reis, ela gostava que fosse chamada como Lília, mas o nome era Marlene Dias dos Reis, uma senhora conhecida aqui no bairro foi morta dentro da sua casa. O crime foi presenciado por sua filha, que informou a vizinhos que um homem encapuzado entrou na sua residência e desferiu golpes de faca na região do pescoço. A lesão foi tão grave que, com a gravidade dos golpes, a vítima morreu no local. A Polícia Militar e Civil isolaram a área e também equipes do IML estiveram aqui no local. Nós vamos conversar com uma das moradoras aqui da Vila Sete, vizinha da Marlene, a Dayana. Ela não quer aparecer, mas ela disse que fala aqui no microfone do nosso NPTV Notícias um pouco da vivência, de como que era a Marlene aqui na comunidade. Então, a Marlene era uma pessoa que ficava lá no canto dela, não era de conversar muito com os vizinhos, mas seguia a vida dela. Era uma pessoa, não é dela, né? Às vezes, uma hora ou outra, nervosa, mas isso é normal, né? Ela tinha rixa com alguém? Que eu saiba, não. Então, era uma vivência tranquila aqui na comunidade. É, aham. A senhora estava aqui no momento, a senhora presenciou este fato? Eu só presenciei na hora que a polícia chegou, porque aí a gente viu, né, o barulho e as luzes aí que a gente veio ver. Mas até então foi uma coisa assim que não teve barulho. Viu a Beatriz correndo? Não, escutei a Beatriz chorando. Aí eu saí pra fora e tinha um monte de gente. Aí na questão, o policial estava até olhando no fundo da minha casa ali. Aí eu perguntei pra ele, falei assim, o senhor, o que aconteceu aí? Ele falou assim, mataram a vizinha. Você sabe alguma coisa sobre isso? Falei, não. Aí ele pegou e ficou quieto. E de lá pra cá nós ficamos até o MLV levar o corpo dela. O capitão Corsini, ele que é comandante da Polícia Militar aqui em Santo Antônio da Platina, fala um pouco da participação e da atuação da Polícia Militar neste caso de ontem aqui em Santo Antônio da Platina. Bom dia. A Polícia Militar foi acionada ontem, na quarta-feira, né, por volta das 22 horas. Deslocou na Vila Sete, onde uma residência, a equipe, adentrou o local e encontrou uma senhora de 57 anos, a qual estava bastante ferida, com ferimento no pescoço, no sofá. Foi chamado aí o Corpo de Bombeiros, que constatou o óbito. Diante dessa situação, a equipe assonou então a Polícia Civil e a Polícia Científica, que compareceram ao local para dar início às investigações sobre como ocorreu essa morte. No local também estava a filha da vítima, a qual alegou que constatou, quando uma pessoa entrou na casa, portando uma faca, cortou o pescoço de sua mãe e saiu correndo com a roupa escura, também estava com uma touca na cabeça. Então, cabe agora a Polícia Militar auxiliar a Polícia Civil no que for necessário para que seja elucidado esse crime de homicídio, né, ou feminicídio, ocorrido em Santo Antônio da Platina nesta última quarta-feira. Capitão Corsini, por ele estar encapuzado, poderia-se dizer que é latrocínio ou não? A princípio não caracterizou o latrocínio, pois nada foi roubado da casa. Aparentemente, então, é o crime de feminicídio mesmo. E agora nós estamos aqui no pronto-socorro de Santo Antônio da Platina, onde a Beatriz, ela que presenciou este crime que aconteceu na noite da última quarta-feira aqui em Santo Antônio da Platina, ela está aqui no pronto-socorro, ela está em estado de choque, está sendo atendida. Nós conversamos também com a Karen, né, que é irmã mais velha, ela não nos concedeu entrevista, né, ela também está em estado de choque, né, com esta situação, mas ela deve ficar aí sobre os cuidados da Beatriz, né, ela deve cuidar da Beatriz, mesmo que a mesma tem 18 anos, só está esperando a assistência social para ver como que a Beatriz vai ficar nesta situação. Mas nós, equipe do NPTV Notícias, prestamos aí os nossos sentimentos e toda a solidariedade tanto para a Karen quanto para a Beatriz e toda a família da Lília Marlene, que perdeu a vida neste crime brutal na noite da última quarta-feira aqui em Santo Antônio da Platina. Nossa equipe do NPTV Notícias veio também aqui ao Departamento de Polícia Civil de Santo Antônio da Platina para tentar conversar com a Polícia Civil, mas o delegado está de férias e os policiais e os investigadores estão nas ruas, né, para tentar identificar o suspeito. Mas fica no ar quem é o suspeito, o que aconteceu realmente neste caso, neste homicídio, nesta triste situação aqui em Santo Antônio da Platina, onde a Marlene foi encontrada sem vida com esse corte no pescoço. E você acompanha na tela do NPTV Notícias os próximos capítulos desta história, tá bom? Esta história onde a Marlene foi brutalmente assassinada com um corte no pescoço. As principais informações de Santo Antônio da Platina, de todo o norte pioneiro do Paraná, do Brasil e do mundo, você acompanha comigo, Carlos Henrique, aqui na tela do NPTV Notícias. Não, 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 não